Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer aqui uma faxina geral aqui na casa, vou aproveitar e dar um geral no banheiro, lavar os panos de chão e essa misturinha que a gente vai fazer aqui hoje é maravilhosa, vocês vão descartir o piso de vocês do banheiro, da sala, o que tiver sujo aí, essa misturinha aqui vai resolver, vamos lá? É isso aí meus amores, vamos colocar aqui 500ml de água morna, vocês podem pegar a água do chuveiro também, tanto faz. Vamos utilizar aqui duas colheres de sabão em pó Uma colher de pasta dental, pode ser de qualquer marca, agora seja a branca Vamos misturar aqui Vamos colocar aqui uma colher de água oxigenada Tá bem cheia Meu banheiro tá precisando, né meus amores? Tá bem cardíaco, o laçante tá também Vamos colocar aqui duas colheres de desinfetante, pode ser também qualquer um que vocês tenham dentro de casa Puxiona também Vamos misturar, ah meus amores, essa misturinha também serve pra vocês lavar o pano de chão de vocês também Desencarre, ele vai ficar bem branco Muito fácil de fazer, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva no meu canal Até a próxima Tchau 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 Tchau